Aleluia, Jesus lançou meus pecados no mar No fundo do mar, jamais poderei a vida cujar No fundo do mar, no mar, no mar Nas profundezas do mar, as faltas estão lançadas em fim Nas profundezas do fundo do mar Feliz canto agora que as faltas estão no fundo do mar E louva o Senhor que os pecados nasceu no fundo do mar No mar, no mar, nas profundezas do mar As faltas estão lançadas em fim Nas profundezas do mar Nas profundezas do mar Nas profundezas do mar